Tocando bem a bola com o Marrone, de muito longe, evita o cruzamento, ainda ele, segurou um pouquinho o lateral esquerdo com a direita, fez bem demais o giro, bola no Lúcio Flávio pra fazer o cruzamento, na segunda parte, bem colocado demais o Eduardo pra fazer o corte. Esse canteio primeiro no jogo para a equipe do ABC, boa jogada pela esquerda, jogada que você pode rever com a gente. Marrone, Lúcio Flávio, o Eduardo muitíssimo bem posicionado. O Vanessa sobre o ABC, que conseguiu ver o equilíbrio no segundo tempo, vai embora o Marlos, ataque perigoso da equipe do Gama, lá vai ele, tem o Grampola na área, tentou o passe mais atrás, pitch, dominou, tem o Fábio Gama, Fábio Gama de primeira com desvio, bola pela linha de fundo, que jogada perigosa do Gama, conseguiu uma brecha na defesa do ABC, jogada muito boa, deixando a galera animada, esse canteio confirmado, Marlos com espaço, pitch, não é fominha, tinha o Grampola também, toque curtinho, Fábio Gama com desvio, esse canteio para a equipe do Gama. Está tendo o Fortunato, voando na bola, o goleiro vai na... Nando também, Anderson Pedra de primeira, rola a bola, sai da esquerda, vai para a direita, agora no meio, Anderson Pedra, na tabela, Anderson Pedra chutando na marcação, Nando de primeira, na sobra a bola, não chega no Etiveria, Lúcio Flávio de lado, Etiveria pode fazer, tira a defesa do Gama, o jogo está bom demais, 30 minutos do primeiro tempo depois da melhor chance do jogo e do Gama, Agora a resposta é imediatamente, logo depois da equipe do ABC, o chute do Nando, como estava bem colocado o Maringá, foi por pouco aí no frente. Pois é, e aí passa a ser o principal lance, o Maringá conseguiu rebater para o lado, dificultando o rebote para a equipe do ABC. Jones, a canelada, a bola que come a irregularidade do gramado do Becerrão, vai indo Jones, protege, tira mais um, vai avançando, tem o Núcio Flávio, o Nando correu, ele viu, boa bola, sem impedimento, o Nando pode fazer chute cruzado. Gol do ABC! Nando número 9 aos 32 minutos de um ótimo primeiro tempo no Becerrão, está aí a galera do time Potiguar, o clube do povo, a galera do ABC, aqui embaixo Michel dando em condição, Jones saindo da área fazendo grande jogada, protegendo, metendo a bola na vertical, bola na frente, a jogada que ele faz, câmera para você, replay no nível do campo, o passe objetivo, vertical, Nando em condição legal, chute cruzado, não deu para o goleiro, o Maringá, um ABC, zero Gama, Alfredo. Grande jogada do Jones, né, e uma movimentação do Nando muito boa também. Combina a jogada, tem o Fábio Gama, Marlos fazendo o levantamento, veio o desvio, que defesa maravilhosa do Vaná. Grande defesa do goleiro do ABC, pelas sombras, jogadores saindo da área, talvez tivessem posição irregular, o jogador do Gama, de qualquer maneira, Vaná foi na bola, fez uma grande defesa, exatamente isso foi marcado, né. A cobrança do Marlos, o momento em que o ABC vale o momento do passe, né, o mergulho do jogador do ABC, Marrone, todo mundo agora atrás do tipo do Gama, Marrone, bem na jogada, não há arrependimento, vai avançando o Lúcio Flávio, bola por baixo na pequena área, avançado no time erria, o Lúcio Flávio estava na pequena área, jogada perigosa do ABC, mal posicionada, defesa do Gama, aqui dentro do ataque, está na frente, na queca, Pítio na área, a bola chega na direção dele, Pítio de cabeça para trás, Paulo Roberto, Fábio Gama de primeira, Pítio tenta chegar na dividida, se atrapalha a defesa do ABC e a pênalti, pênalti para a equipe do Gama, atento, marcou o pênalti, Emerson de Almeida Ferreira, Lúcio Flávio, capitão do ABC, reclamando demais, acaba de ser advertido, pênalti para a equipe do Gama, numa jogada boba, numa atrapalhada da defesa do ABC, Fábio Gama, jogador normal até aí, batendo no Gustavo, toque fraquinho ali do Pítio, Gustavo Fura, Gustavo, Léo Fortunato e André Lofreda. Não é pênalti, a bola pegou na mão, mas não é pênalti. Existe uma diferença muito grande entre a bola pegar na mão e ser uma falta com o toque de mão. A distância do último toque antes da bola pegar na mão do jogador do ABC, ela é muito curta. O lance, embora seja uma grande atrapalhada, ele é muito rápido. Não há nenhuma intenção do jogador de fazer o corte com a mão. Não marcaria de jeito nenhum. Roberto Pítio e Vaná. Agora sim, autorizado, Pítio pode empatar o jogo. Bate palmas o Vaná. Pítio na bola, bateu, Pítio! Gol! Gol do Gama! Pouco mais de 22 minutos do segundo tempo num pênalti polêmico, 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 polêmico com recado para a pessoa amada. Roberto Pítio empatando o jogo no Bezerrão. Camisa da Croácia de tudo que é time. Roberto Pítio, o artilheiro com muita calma. Um Gama, um ABC. Pênalti bem batido, deslocando o goleiro. Olha como ele vai olhando para o movimento do Vaná. Espera que o goleiro indique para onde vai, vira o pé e faz o gol de empate com o Alberto Pítio. Coloca o Gama numa situação bastante tranquila. Coloca o Gama, um Gama, um Gama.